Olá pessoal, meu nome é André Luiz, quero desejar a vocês, já nesse começo de ano, um feliz ano novo a todos e vamos aqui com mais um vídeo. Hoje o vídeo, o tema vai ser como ficar rico mesmo sendo pobre. Então, muita gente fica com esse pensamento pequeno, ah, eu sou de família pobre, eu vim de família muito pobre, não vou nunca ficar rico, só fica rico quem já é filho de rico, quem já nasceu em berço de ouro, isso tudo. E na verdade não é assim, na verdade isso vem, a riqueza vem da nossa mente, do nosso querer, da nossa ação. A gente pode começar a se empreender, muita gente, eu estava conversando essa semana falando sobre empreender, né? Falei mil reais, teve umas pessoas que me mandou mensagem, nossa, mas mil reais, nem todo mundo tem mil reais, é muito difícil, gente, mil reais foi um número simbólico que eu dei, você pode começar com 20 reais, 30 reais. Aqui, eu vou pegar um produto aqui, que é um produto que, para você começar com 20 reais, 23,90. 23,90 custa esse produto na Shopee, tem no AliExpress também, você pode procurar, na Shopee eu paguei 23,90. Eu compro esse produto a 23,90, eu vendo ele aqui na minha loja, a 100 reais. E não está caro, não pense que está caro não, lá em São Paulo é 50, 53 reais de custo. Aqui, na minha cidade, tem loja que vende até 130, e eu vendo a 100, aqui na minha loja. O cliente chegar e pedir um desconto, eu dou um desconto, até 85 reais eu faço. O que acontece? Pense bem, com 24 reais, você pode começar com 24 reais. Entra num site desse chinês, o AliExpress, o Shopee, compra o smartwatch, ele vai demorar um pouquinho para chegar, ele demora de 15 a 25 dias, até 30 dias para chegar. Quando ele chegar, você revende, 80, 100 reais. Você já vai ter 100, compra 4. Na hora que chegar esses 4, você vende cada 1 por 100, já tem 400, entendeu? Então é assim que você faz o dinheiro movimentar e ele se multiplicar. Só que tem que começar. Não adianta você ficar falando, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho para aquilo. Tem. 30 reais, 40 reais para começar, todo mundo tem. Não começa porque não quer. Tem que botar em prática, tem que começar. Se você começar, quanto menos você esperar, você vai ter um capital, entendeu? Se você começar hoje, com 20 e poucos reais, daqui a um ano você pode ter 3, 4 mil. E 3, 4 mil para quem está começando, já é um grande dinheiro. Você vai conseguir multiplicar esse dinheiro em pouco tempo. Se você não começar, você vai ficar a vida inteira reclamando e falando que nasceu para ser pobre, que você veio de família pobre, não existe isso. A riqueza está na mentalidade, no jeito de agir e no jeito de guardar o seu dinheiro, de empenhar o seu dinheiro e de fazer o dinheiro multiplicar. Por quê? Se você começar pequeno, você vai crescendo, vai pegando escala. Quanto mais você fica grande, mais você ganha. Entendeu? Então, vamos parar com esse negócio de falar que, ah, eu não nasci para isso. Ah, quem fica rico é só quem já nasceu em berço de ouro, quem já veio de família rica. Não é verdade. A verdade é que depende muito mais da gente do que disso. Às vezes tem pessoas que ganham na loteria, milhões e voltam a ficar pobre. Por quê? A mentalidade da pessoa é uma mentalidade de pobre. Ela não tem uma mentalidade de guardar o dinheiro, de investir o dinheiro, de fazer o dinheiro multiplicar. Entendeu? Então, tanto faz. Se você pegar um cara que ele é rico hoje, que tem a mentalidade rica, Você pode deixar ele pobre de novo, e daqui a 10 anos ele volta a ficar rico. Se você pegar uma pessoa da mentalidade pobre, você pode dar um milhão para ela, Porque daqui a um ano ela está pobre. Por quê? A mentalidade da pessoa está errada. A mentalidade só pensa em bens passivos. Entendeu? Vai comprar bens que vão gerar gastos, e não bens que vão te retornar lucros. Você tem que pensar em investir seu dinheiro, em ter mais lucros, comprar coisas passivas. Entendeu? Comprar coisas que vão te dar retorno. Mas não, se você ficar só reclamando, só reclamando, você nunca, nunca na sua vida, Você vai ter sucesso na sua vida financeira. Então comece agora. Comece com o que você tem. Entendeu? Não fique pensando nos outros. Os outros é os outros. Pense em você. E comece. Para de reclamar e comece. Depois que você começar, aí você vai ver que as coisas são diferentes. Logo, logo você vai estar prosperando. Entendeu? E sua vida financeira vai mudar. E mudando a sua vida financeira, a sua vida amorosa, a sua vida completamente vai mudar a sua vida. Tudo vai melhorar. O dinheiro. Muita gente fala, ah, o dinheiro não é importante. É importante sim. O dinheiro é uma das coisas mais importantes. Então, quem não tem dinheiro, aí o povo fala, quem não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu sou feliz. Você pode ser feliz, mas com o dinheiro você vai ser muito mais feliz. E outra coisa, na hora da doença, na hora da necessidade, você vai ver o tanto que o dinheiro faz falta. Então, vamos empreender, vamos ganhar dinheiro. E eu desejo toda a sorte para você que está começando. Que Deus abençoe você. E vamos lá. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu vou estar postando vídeos aqui, pelo menos três vídeos por semana. Então, ajuda a gente também a fazer mais pessoas ver esse vídeo. Compartilha, curte, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso aí. Fique com Deus. Feliz ano novo para todos. Um abraço.